Olá pessoal, este é o Infomunday com algumas informações importantes para a sua segunda-feira. O acordo dos países da OPEP+, anunciado na quinta-feira, teve uma série de desdobramentos ao longo do fim de semana e foi fechado nesse domingo poucas horas da abertura dos futuros do petróleo nesse domingo à noite. O México estava se recusando a participar do acordo, mas o presidente americano Donald Trump conversou com o presidente mexicano e conseguiu que o país entrasse no acordo com um corte de 100 mil barris por dia. No total, o corte vai ser de 9,7 milhões de barris por dia, o que desanimou alguns players do mercado que falaram que isso não vai ser o suficiente para impedir a queda nos preços do petróleo, já que a queda na demanda é mais do que o dobro desses 9,7 milhões, de acordo com analistas consultados pela Bloomberg. Então, no radar vai ficar o preço do petróleo ao longo da semana na abertura dos futuros. O preço chegou a subir, mas já caiu logo em seguida, então esse talvez seja o tom que deve acontecer ao longo da semana. Se o preço continuar caindo, a reação dos mercados não deve ser das melhores. Enquanto isso, o Banco Mundial apresentou um relatório prevendo retração no PIB brasileiro de 5% para esse ano. Até hoje, o maior tombo no PIB brasileiro foi em 1990, uma retração de 4,35% no ano do plano Collor, do primeiro plano Collor e do confisco do dinheiro da poupança dos brasileiros. Então, isso também é uma má notícia que a gente deve ter no radar no começo das negociações da segunda-feira. Este Infomanda e Emergencial vai ficando por aqui e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho